Música 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 Obrigado. Chegou de trem, minha mãe olhando pra estação e vendo viagens dentro de mim, desenhou no centro e mais um irmão. Na minha cidade do interior, pra quem mora lá o céu é lá. Perto da manhã, na topar do sol, vou da avenida, da estação, por medo dos pais ou por escuridão. Toda a minha vida eu vi passar, no brilho dos trilhos de um trem. Que me vem e parte toda manhã, engolindo túneis que a gente tem e que a preguiça não deixou fechar. Na minha cidade do interior, perto da manhã, na boca do sol, pra quem mora lá o céu é lá. E aí 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 E aí